Esa rainha da noite A tua presença ilumina os que te rodeiam Esa rainha da noite A tua beleza bebe chenechita Manage muito rebolante Sauteu anda faz-me ficar de pé Eu ficava contigo Mas a tua mania não te fica nada A cadência Tu levo na posição Vagapitite 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 Prepare tua Capitura Música 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 O que é isso?